A Comissão Europeia quer angariar mais 140 mil milhões de euros para ajudar as famílias e as empresas a lidarem com os preços elevados de energia. A maior fatia virá de uma medida que passa pela tributação especial temporária dos lucros extraordinários das empresas de energia. Os lucros vão muito além de tudo o que sonharam quando fizeram os seus planos de investimento. Não pretendemos cortar nos lucros que as empresas tinham previsto obter. Estamos a criar uma taxa para redistribuir os lucros aos cidadãos que não têm sequer dinheiro para pagar as contas de energia. Assim, a maior fatia será arcadada junto das empresas que usam energia renovável ou nuclear, mas que vendem mais caro porque o preço da eletricidade está indexado ao alto preço do gás. 180 euros por megawatt-hora seria o teto para o preço da eletricidade, cerca de metade do atual. A contribuição solidária dessas empresas seria de 33% dos seus lucros. Alguns eurodeputados pensam que se deve ir mais longe no que respeita à Rússia. Isto não chega para resolver esta crise. É preciso mais ação e há coisas óbvias, como, por exemplo, a redução do preço que pagamos pelo gás da Rússia e que não foi proposta. Isso é um problema. Outra proposta central é reduzir o consumo em 10%. Para tal, poderia ser feito um corte obrigatório de 5% durante o chamado dos picos de consumo. A médio prazo, a Comissão Europeia pretende reformar todo o mercado energético, dissociando o preço do gás do da eletricidade e criando um índice mais justo face às necessidades de consumo. A médio prazo, a Comissão Europeia pretende reformar todo o mercado energético,